Olha só, várias pesquisas já apontaram que ter a casa própria, claro, é o grande desejo de muitos brasileiros. Sonho que por conta da crise ficou ainda mais distante para boa parte da população. Em Votuporanga, uma parceria entre poder público e iniciativa privada pode ajudar quem está querendo sair do aluguel. Juliana tem três filhos, Gabriel com três meses de vida, Henrique que tem 14 anos e André, um jovem especial com 19 anos de idade. Ela é cuidadora de idosos, a renda é pequena e boa parte fica comprometida com o aluguel. O sonho da Juliana e dos filhos é ao final de um dia corrido de trabalho, poder um dia chegar em uma casa que seja a deles. Pagar aluguel, como se diz, ia ajudar muito a gente, muito, porque ia dar um conforto melhor para os meus filhos, até para mim mesmo. É um sonho que eu tenho, né? Todos os dias eu durmo pensando que o dia de manhã vou conseguir minha casa própria para o futuro dos meus filhos, né? Pesquisas apontam que a casa própria está em primeiro lugar na lista de desejos dos brasileiros. Por isso, os programas de moradia, principalmente os de baixa renda, costumam ser tão disputados. Aqui em Votuporanga, mais um loteamento está sendo lançado e vai beneficiar quase 800 famílias. O residencial já está na terceira fase de construção de casas populares. Mais de 1.300 moradias já foram entregues, o que movimenta a economia da cidade. A construção civil é muito importante nesse sentido mesmo, de gerar emprego, gerar renda, fazer com que a economia da cidade se movimente. Nós estamos falando de empreendimento de quase 82 milhões de reais, ou seja, são 82 milhões que vão girar aqui na região, aqui em Votuporanga. É uma região muito próspera, com boa renda e para aquelas famílias a partir de 1.600 reais, uma renda familiar, podem se inscrever e realizar esse sonho. Cada moradia tem um valor de 99.990 reais e vai ser entregue com subsídio a partir de 20 mil reais. O financiamento vai ser feito pela Caixa, com a utilização do fundo de garantia, uma oportunidade para muitos de sair do aluguel. Nós estamos falando de uma faixa da nossa sociedade, da nossa comunidade, que é carente, mas que vai ter a oportunidade de ter a sua casa própria. E olha só, as inscrições para essa terceira etapa do empreendimento vão ser feitas a partir deste sábado, dia 14, na Concha Acústica de Votuporanga, que fica ali na região central da cidade. É a partir das 9 horas da manhã.